Eu não penso em pactuar com você! Santiago! 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 Bárbara! Bárbara! Que? Vai embora e não tente mais nada. Não esqueça que agora os Elisaldi têm sua liberdade nas mãos deles. Minha liberdade. Já esqueceu quem matou a minha mãe? Isso! Isso é só mais um delírio da louca da tua irmã! É a última vez que chama de louca, minha irmã! Que isso? Delírio nunca teve louca! Nunca teve louca! E se ela estava lá, é a vítima mais infeliz de toda essa história! Porque a sua maldita... ...devaram ela para aquele inferno! Cada palavra que disse vai ter que provar até a última letra! Já chega! Já chega! As coisas mudaram, Bárbara! Fernanda não se refere à fita que gravou Liliana chegando à clínica. Mas o testemunho tratou-me o bravo! É... Ele mandou você matar Monserrat e Elisaldi! Ele me contou! Ele me contou, Bárbara! Artemio é tão culpado quanto eu! Sim, claro! Só que ele tem o poder e você tem o quê? Nada! Você é uma... ...pobre iludida! Se pensa que esse miserável vai ficar do seu lado! É o pior inimigo dos Elisaldi! E empenhou a vida inteira para essa vingança lenta e desapiedada! Para causar a maior dor possível! Ele não vai mudar seus planos só porque você vai pedir! Agora que estamos pondo as cartas sobre a mesa... Eu quero te fazer uma pergunta! Deve ter sido um ar do trabalho! Esconder o índio sujo do Eduardo Juárez para se fazer passar por um cavaleiro! Foi bem mais fácil do que para você tentar se passar por uma dama! Já sabe que Franco Santoro é uma invenção! E que por trás desses modos! E dessa roupa se esconde o filho da cozinheira? Já sei! Mas por que não fala... ...da origem da Rebeca Sanchez? Isso sim é interessante! O que afinal tem nesse dossiê que Artêmio Bravo guarda com tanta segurança? Não metam o nariz onde não é chamado! Não vou satisfazer sua curiosidade! Olha, é melhor ir embora e não voltar nunca mais! Enquanto for a esposa de Gonçalo! Essa é minha casa! E não saio daqui até falar com a minha filha! Não complique ainda mais as coisas! Rebeca Sanchez... ...não está em posição de exigir! Amanhã vai saber se a Aurora quer falar com você ou não! Amanhã!